Em Governador Valadares, um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar na região central da cidade pela suspeita do crime de receptação. Um notebook furtado foi recuperado durante a ação da polícia. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre essa ocorrência. Miguel? Saulo, segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento preventivo na região central da cidade, patrulhamento com o objetivo de combater vários crimes. Mais precisamente, na rua Vereador Eusebio Cabral, a Polícia Militar viu o suspeito mostrando o notebook para outra pessoa. Então, os policiais militares suspeitaram deste homem e o abordaram. A polícia informou que o notebook foi furtado de uma empresa durante a madrugada de quinta-feira e este homem que foi preso teria adquirido o equipamento do autor do furto. Autor que até o momento, segundo a ocorrência, não foi localizado. Portanto, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e o aparelho devolvido à vítima. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você, um ótimo descanso e até segunda-feira, viu?